Tá na hora de sair de carro novo e a hora é agora! Tem Peugeot 208 Alure 1.6, o ano é 2021, tá com apenas 11 mil quilômetros rodados. Esse carro é maravilhoso, tem bancos de couro, central multimídia, comandos de som e telefone no volante e você leva por 88 mil e 800. Vem correndo pra cá, pro sua marca Zautoshop, porque o seu próximo carro tá aqui!